Música A Comissão da Pessoa com Deficiência realizou audiência pública em Barra do Piraí, município do Sul Fluminense, para debater políticas públicas de conscientização e inclusão de PCDs na sociedade. Dados do IBGE apontam que o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E desse total, 8,2% vivem na região sudeste. Essa parcela da população ainda encontra muita dificuldade na área da educação e principalmente no mercado de trabalho. Em Barra do Piraí, são mais de 16 mil PCDs, representando aproximadamente 24% da população local. Mariana de Paiva é mãe de dois autistas e diz não ter apoio do governo em áreas importantes, como a assistência social e saúde, sendo necessário buscar soluções através da justiça. Hoje nós somos uma associação, a associação pelo direito dos autistas, devido a toda essa falha do poder executivo. Nós não temos assistência à saúde, a educação tem sido através da justiça. Infelizmente, tudo aqui exige muita briga para que aconteça. Nós não temos acesso a tratamento de nenhum tipo, não existe profissional especializado no SUS, aqui no município de Barra, para atender os nossos filhos. Aqui nós somos atendidos por filantropia ou quem tem dinheiro para pagar. A vereadora Katia Mick fala da importância de dar voz a essa parte da população, para que as autoridades responsáveis possam enxergar a necessidade de cada um e assim elaborar medidas eficazes que garantam a inclusão. Muitas vezes o gestor, o legislador, fica um pouco fora dos anseios da população, especialmente no que se refere a políticas públicas para pessoas com deficiência. A gente precisa entender muito o que eles vivenciam no dia a dia, que é uma realidade que a maior parte dos legisladores e gestores não vivem, porque eles não são pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência ainda não tem mais representação nesses espaços. Então é um espaço importante de audiência pública para a gente debater as políticas públicas que faltam e também para incentivar as pessoas com deficiência a participarem desses espaços de poder de decisão. O vereador Pedrinho da ADL conta que busca, desde 2009, a melhoria da acessibilidade na própria Câmara de Vereadores, que não conta com elevador e possui a rampa de acesso ao plenário muito íngreme. Para o parlamentar, é fundamental a união de todos os poderes para a melhoria da qualidade de vida e inclusão das pessoas com deficiência. Eu entendo que a Câmara Municipal tem que ter, como foi dito aqui, um elevador, tem que ter uma rampa para a deficiência menos inclinada do que referência à atual. Os banheiros têm que ter acessibilidade e nós não temos isso. Da mesma feita, a Prefeitura Municipal não tem um elevador, sendo que a Prefeitura são dois andares. Caso a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida necessite falar com o prefeito, não tem acessibilidade. Eu estou lutando desde 2009, já denunciei na promotoria e, graças a Deus, agora nós temos um presidente nesta casa, que é o Rafael Couto, que ele se comprometeu até ano que vem, instalar esse elevador na casa e adequar os banheiros também e arrumar a rampa adequadamente, porque do jeito que está é insuportável. A audiência foi presidida pelo deputado Munir Neto, que destaca a realização dos debates da comissão nas cidades do interior do Estado, dando visibilidade ao tema. A gente fica muito alegre, satisfeito de ver a Câmara de Vereadores aqui de Barra do Piraí lotada, uma audiência pública, onde a gente está discutindo políticas públicas para pessoas com deficiência aqui no município de Barra do Piraí. Ouvimos palestrante, ouvimos a sociedade civil, ouvimos o governo municipal e vimos que temos que avançar muito. Temos que avançar muito em todo o Estado, em relação a pessoa com deficiência, em relação ao autismo, mas aqui em Barra do Piraí, que foi feita a audiência pública, nós precisamos também trabalhar muito para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Não só os autistas, pessoas com deficiência, mas também suas familiares.